E o Tribunal Superior Eleitoral quer ampliar o número de observadores nacionais nas eleições desse ano. Paola Cuenca está de volta com as informações direto de Brasília. Quantas pessoas devem participar do processo, Paola? Olha, devem ser centenas de pessoas, viu? Porque o ministro Luiz Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, já havia anunciado que tinha a intenção de trazer mais de 100 observadores internacionais para que eles possam acompanhar o nosso pleito que acontece em outubro deste ano. Esses observadores internacionais, eles vêm por meio de entidades, organizações civis internacionais, como a Organização dos Estados Americanos, que já atuou como observadora nas eleições gerais de 2018 e nas municipais de 2020. Além disso, esse ano a gente vai ter uma participação também possível de entidades nacionais para atuarem como observadoras desse pleito. Diversas instituições podem se inscrever junto ao Tribunal Superior Eleitoral para fazer esse trabalho de acompanhamento. Além disso, o Tribunal Superior Eleitoral também tem buscado parcerias com a iniciativa privada para poder custear a vinda e também a hospedagem de algumas autoridades a serem convidadas para também passar a participar deste pleito eleitoral. E daí eu vou fazer uma pequena diferença a respeito de como ficam os observadores internacionais, nacionais e estes convidados. Os observadores internacionais, eles podem fazer análises pontuais a respeito do processo eleitoral. Por exemplo, eles podem acompanhar somente o período de campanha ou somente o dia das votações, mas também podem fazer uma análise de todo o processo eleitoral. Eles têm a possibilidade de conversar com a população, também conversar com a imprensa, fazer anotações, sugerir algumas alterações e aperfeiçoamentos para o Tribunal Superior Eleitoral a respeito do nosso processo eleitoral. Da mesma forma, as entidades nacionais também poderão ter esse tipo de prerrogativa, mas também devem respeitar a situação de não exercer qualquer tipo de influência ou opinião político-partidária ao fazer esse papel de observadora nacional. Já os convidados internacionais, que podem ser autoridades de fato de outros países, elas atuam mais num campo de cooperação, de troca de informações junto com os membros do Tribunal Superior Eleitoral. Toda essa participação visa garantir a transparência e também a defesa da democracia deste pleito eleitoral. O Tribunal Superior já tinha a participação de observadores internacionais antes, faz agora essa estreia oficial de mais entidades como observadoras nacionais e continua esse trabalho também de poder chamar algumas autoridades pontuais de outros países para também acompanhar o nosso processo eleitoral. Ok, obrigado, Paula, pelas informações. Bom trabalho por aí. José Maria Trindade, que acha dessa iniciativa, Zé, da presença de observadores acompanhando as eleições brasileiras? É, como disse a Paola, isso sempre existiu. Eu, pessoalmente, já acompanhei observadores internacionais em votações anteriores aqui. Eles viajam pelo país, né, junto, inclusive, com os ministros do Supremo, do Tribunal Superior Eleitoral, e visitam urnas. Eu tive a oportunidade de visitar grandes concentrações de sessões eleitorais aqui em Brasília com os observadores. E são, como a palavra diz, observadores. Eles não fazem nenhuma interferência e eles não fazem nada além de olhar, observar. Podem conversar com os eleitores, dão entrevistas, conversam com os jornalistas e observam o sistema geral. O que há de diferente? É porque agora, a partir do momento que todos começaram a prestar atenção no processo eleitoral, a discutir a fragilidade ou não das urnas eletrônicas, eu acredito que a urna eletrônica, ela é muito difícil de ser fraudada. Mas é preciso transparência e acompanhamento sempre. E é o que está acontecendo. Esse debate levantado aí sobre as urnas já provocou um resultado muito positivo, que foi a formação de grupos maiores e de uma transparência durante todo o processo. As Forças Armadas foram convidadas a participar e acompanhar o processo. A Polícia Federal sempre acompanhou, era convidada, né, os partidos políticos e representantes de instituições, como, por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil. Eu entendo que uma eleição, ela não pode ser regida apenas tecnicamente, né. Se dizer, olha, tecnicamente é uma eleição limpa, não tem que convencer. Convencer primeiro o eleitor. Hoje, quase 30% dos eleitores brasileiros não acreditam nas urnas eletrônicas, né. Então, 70%, um pouco mais de 70% acreditam, mas 30% não. Há que se respeitar esses 30% que não acreditam. Então, é preciso convencer o eleitor, convencer o vencedor e o vencido, né. É assim que se faz uma eleição. Então, é importante, sim, o papel desses observadores, mas eles serão, vou insistir, apenas observadores. Não podem interferir e nem fazer nenhuma ressalva. O ministro Alexandre de Moraes, que será o presidente do TSE, foi um observador na eleição norte-americana. Precisa saber qual foi a lição que ele recebeu de lá daquela eleição maluca de voto por correio, de denúncia de fraude, né, e tudo mais. Mas, enfim, ele foi observador dessas eleições norte-americanas.